Olha lá, Dona Maria, com a sua lista de remédios na farmácia. Você sabe se eu posso deduzir esses gastos do imposto de renda? Ih, Dona Maria, não pode não. Nem mesmo os de tratamento para doenças graves? Não, Dona Maria, nem mesmo esses. Mas se os remédios estiverem na conta do hospital, aí não tem problema. Uau!